Vai fudendo com força, vem sentando com força Vai travando com força, vai botando com força Arremessa essa xereca no meu pau garota Arremessa essa xereca, vai no meu pau garota Vai fudendo com força, vem sentando com força Vai travando com força, vai botando com força Arremessa essa xereca no meu pau garota Arremessa essa xereca, vai no meu pau garota Aquela foda caprichada, sussurrada no pé do ouvido Tá bala, cara, só com a costela, você rebolando, perdendo o juízo Intimidade, só ela que sabe, se a gente pega e você perde mais Na hora do prazer, Katsuka se satisfaz Então cê não havia rebola, então vem a continuação Penetra, penetração, penetra, penetração Bia, piroga, saltando a direto, metrando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Bia, piroga, saltando a direto, metrando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Bia, piroga, saltando a direto, metrando e saindo no teu bucetão Quando vai por cima, ela é muito foguenta, ela vai de lado, ela não se assanha Os fãs que falam que na treta você se arrebanha Vai mulher daquele jeito, cuja tropa gostoso te ponha Vai mulher daquele jeito, cuja tropa gostoso te ponha Vai, surra de pau na piranha Vai, surra de pau, surra de pau Surra de pau na piranha Vai, surra de pau na piranha Vai, surra de pau na piranha Fica de quatro lá, tá bem que é trefe, se tenta fugir, a porra da estaca Vai, surra de pau na piranha Vai, surra de pau na piranha Fica de quatro lá, tá bem que é trefe, se tenta fugir, a porra da estaca DJ é de São Lucas, o mais brabo de São Paulo Caralho, o caralho, o caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado